Olá, pessoal. De volta para mais um encontro. Na aula de hoje, eu queria discutir um pouco com vocês sobre a questão do valor posicional e terminar essa aula falando um pouco dos sistemas de numeração, a base de numeração que a gente usa. Eu vou começar falando sobre os números romanos. Vocês já devem conhecer alguma coisa disso. Por exemplo, era assim que os romanos representavam o oito. E, por exemplo, era assim que os romanos representavam o doze. Não sei se você alguma vez já parou para pensar nisso, mas como será que se somam números na forma romana? Vamos tentar fazer isso aqui. O que acontece aqui é que eu vou precisar agrupar essas coisas. Então, por exemplo, essas três unidades aqui serão agrupadas com essas duas unidades aqui e, de fato, eu terei um grupo de cinco. Acabei de criar um outro grupo de cinco, juntando essas três unidades com duas unidades. E eu ainda tenho um conjunto de dez aqui. Mas observa que esses dois grupos de cinco deverão ser agrupados num novo grupo de dez. Então, está aí. A soma de oito com doze está dando vinte, como a gente esperava. Mas você percebe que é um modelo, é uma mecânica meio trabalhosa. A gente teve um pouquinho de trabalho porque os números são fáceis e tudo mais. Mas imagine você fazer somas, várias somas, com números grandes representados com algarismos romanos. Quer piorar a situação? Pensa na multiplicação. Pensa em multiplicar dois números na forma romana. Vou deixar isso para você pensar como seria a multiplicação de oito com doze nesse sistema romano. Eu comecei falando desse sistema de numeração para você perceber como foi genial a criação do sistema de valor posicional. Vou explicar o que é isso. Porque o nome parece difícil, mas não é. No nosso sistema de numeração, quando eu escrevo cinquenta e dois, eu estou usando os algarismos dois e cinco. Quando eu escrevo vinte e cinco, eu estou usando exatamente os mesmos algarismos. Só que eles representam quantidades diferentes. Por quê? Porque cada um desses algarismos representa uma quantidade de acordo com a sua posição. Então, você já sabe disso, já deve ter escutado falar. Aqui eu tenho os algarismos das unidades. Aqui também. Então, já aparece aí a primeira diferença. No de lá, eu tenho duas unidades e aqui eu tenho cinco unidades. E esse algarismo que vem na frente é o algarismo das dezenas. Aqui também. Nota que o cinco, no primeiro número que eu escrevi, representa uma quantidade de dezenas. eu estou aqui representando cinco dezenas. Quando eu mudo a posição dele, como eu fiz aqui, ele passa a representar cinco unidades. Mesma coisa com o dois. O dois aqui representa duas unidades. Quando ele mudou de posição, ele representa um outro valor. Ele aqui representa duas dezenas. Ou seja, aqui ele representa o dois, de fato, e aqui ele representa vinte. Então, é isso que eu quero dizer quando eu me refiro a valor posicional. Em cada posição, ele tem um valor diferente para a gente. Esse dois está valendo vinte. E esse cinco está representando cinquenta mais duas unidades. Vinte mais cinco unidades. Então, essa ideia foi genial, porque ela, inclusive, facilita a operação com esses números, a contagem sucessiva, várias coisas que seriam muito difíceis com esse modelo aqui, ficam muito mais simples aqui. Na hora de somar, por exemplo, esses dois números, são sete dezenas. E aí a gente vai ter sete dezenas e sete unidades. para multiplicar. Vamos passar para o quadro de lá. Eu vou precisar de mais espaço aqui. Vamos fazer a multiplicação agora. Vou fazer do jeito que você aprendeu. Cinco vezes dois, dez. Cinco vezes cinco, vinte e cinco. Com um, vinte e seis. Duas vezes dois, quatro. Esse um não está mais aqui. Duas vezes cinco, dez. Curioso que na hora de escrever a segunda parte da multiplicação, quando eu multipliquei cinquenta e dois por dois, o resultado veio deslocado. Daqui a pouco a gente vai comentar o porquê disso. a gente aprendeu a fazer assim, mas é legal a gente entender por que tem que fazer assim. Então, o zero vem para cá. Seis com quatro, dez. Vai um. Um com dois e zero, três. E o resultado da nossa multiplicação é mil e trezentos. Agora vamos entender o que está por trás disso. Quando eu fiz 52 vezes 25, eu estou escrevendo diferente aqui de propósito. O que eu me propus a fazer foi pegar cinco dezenas mais duas unidades e multiplicar por duas dezenas mais cinco unidades. e aí, olha só. Essas cinco dezenas, vamos começar por aqui. Essas duas unidades multiplicaram essas cinco unidades. Foi essa continha aqui. Foi no momento em que a gente fez. Eu vou refazendo a conta aqui lentamente para a gente entender o que está acontecendo aqui e lá. Eu quero que você case o que está acontecendo lá com o que eu estou fazendo aqui. O que eu estou fazendo lá, aqui, corresponde a escrever dez. O que acontece? Duas unidades cinco vezes, a gente conseguiu agrupar dez unidades. Só que dez unidades correspondem a uma dezena. E aí, eu posso até pensar o seguinte, que essas dez unidades são, na verdade, uma dezena mais zero unidade. Que está aqui, zero unidade e eu trouxe esse um para cá porque agora eu tenho uma dezena. Ele veio para essa coluna para juntar essa dezena com cinco dezenas e com duas dezenas. Ele está por aqui. Certo? Por isso ele veio para essa coluna aqui. Tudo bem? Aí, depois, a gente fez a seguinte operação. A gente pegou cinco e multiplicou por cinco. O que eu estou fazendo? Estou pegando cinco dezenas e multiplicando por cinco. Isso vai dar cinco dezenas cinco vezes. Isso vai dar vinte e cinco dezenas. Com uma dezena que já estava aqui, vinte e seis dezenas. Percebe? que pode ser pensado até como duas centenas e seis dezenas. Mas aqui são vinte e seis dezenas. Corresponde ao 260 que está aqui. Depois a gente começou a multiplicar isso que está aqui, que já foi tudo por cinco, agora eu vou fazer ele todo por dois. Está aqui. Qual foi a próxima conta que eu fiz? Eu fiz dois vezes dois. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou pegando duas dezenas e multiplicando por duas unidades. duas dezenas duas vezes. Então é isso aqui. Essa continha aqui. Duas dezenas duas vezes são quatro dezenas. Então, vou escrever isso aqui. Quatro dezenas. Agora eu entendi por que esse quatro não veio para cá. Porque se ele viesse para cá ele ia ser contado como quatro unidades. Mas eu tenho quatro dezenas, então eu tenho que colocar na coluna da dezena. Então, quatro dezenas. Depois, o que foi feito aqui? Depois de multiplicar o dois por dois, a gente multiplicou o dois pelo cinco. Que conta é essa? É essa aqui. Eu estou pegando cinco dezenas e multiplicando por duas dezenas. Na verdade, cinco dezenas, aqui, 50, e duas dezenas, 20. Quando a gente multiplica essas coisas individualmente, eu passo a ter mil. Cinco dezenas vezes duas dezenas. Então, o que eu passo a ter é mil. Observa só, mil, essa é a casa da unidade, da dezena, da centena e do milhar. Então, mil é como se eu estivesse colocando ele aqui, assim, está aqui, mil. E aqui, quatro dezenas ou, se você preferir, 40 unidades. Quando eu juntar tudo isso, seis dezenas com quatro dezenas dá uma centena, por isso, um vem para cá. Duas centenas com uma centena, três centenas e eu continuo com a minha milhar e aí fecha a compreensão da nossa conta. Bom, esse resultado que a gente achou aí, o 1.300, no nosso sistema de numeração quer dizer para a gente o seguinte, que eu tenho um milhar mais três centenas só que a gente tem uma maneira matemática de representar o milhar e a centena porque são ambos potências de dez. Então, eu posso escrever esse milhar assim, um, eu tenho um milhar, está aqui, o milhar pode ser representado como dez ao cubo que é mil e eu tenho três centenas. A centena é, na verdade, a potência de dez, dez ao quadrado. Então, três centenas, um milhar, 1.300. Nota ainda que eu não preciso fazer isso, mas eu posso, se eu quiser, estender isso aqui e dizer para você o seguinte, que eu não tenho dezena alguma, observa, isso aqui representa uma dezena, eu não tenho dezena alguma ali sobrando, eu já fechei no milhar e nas três centenas, então, posso escrever dessa forma. E que também eu não tenho nenhuma unidade, 10 elevado a zero representa a unidade, então, eu tenho um milhar, três centenas, nenhuma dezena e nenhuma unidade. mesma coisa no 52 ali. Eu tenho cinco dezenas e duas unidades. Nota que qualquer número desse que nós usamos aí, né, ele pode ser escrito dessa forma, mesmo que ele seja um número maior. Pronto, vamos representar o 237.945, né, observa que esse cinco aqui vai estar associado àquela potência lá, 10 elevado a zero. Esse aqui, deixa eu escrever isso para você, esse cinco aqui, vai estar associado à potência 10 elevado a zero. Esse quatro vai estar associado à potência seguinte, que é 10 elevado a um. Esse nove vai estar vinculado a 10 ao quadrado. Esse sete vai estar vinculado a 10 ao cubo. Esse três vai estar vinculado à potência 10 à quarta e, finalmente, esse dois a 10 à quinta. o nosso número, então, pode ser representado agora assim, pode ser escrito dessa forma, dois vezes 10 à quinta, mais três vezes 10 à quarta, mais sete vezes 10 ao cubo, mais nove vezes 10 ao quadrado, mais quatro vezes 10, 10 a um, mais cinco, ou mais cinco vezes 10 a zero. Então, essa é uma maneira de a gente representar esse número aqui em cima das potências de 10. Serão potências de 10 porque estamos trabalhando na base decimal, mas isso é uma conversa para o próximo encontro. Por enquanto, eu quero deixar uma tarefa para você, tarefa simples, cujo resultado vai servir para a próxima aula. Eu quero que você pegue esse número aqui, divida ele por 10, vai deixar um resto e um quociente. Esse quociente, eu quero que você divida de novo por 10, aí vai deixar um novo resto, um novo quociente. Pega esse outro quociente, divide por 10, aí vai ficar um resto e um quociente. Vá fazendo isso até não poder mais. Lembrando, não vale vírgula aqui, nós não estamos trabalhando com números racionais, estamos trabalhando com números naturais. Então, a hora que não puder mais dividir, você para. Combinado? Até a próxima! Tchau! 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 Tchau!